Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma deliciosa torta hot dog maravilhosa, como vocês gostam de torta, né? Ela ficou linda, maravilhosa, ó, ó, desmancha na boca, desmancha na boca. Delícia, né? Bora aprender? Bora! Gente, vamos começar pelo molho, nosso hot dog de fogo. Vou colocar bacon aqui. Meu bacon tá meio sequinho, ó, eu vou colocar um pouquinho de azeite, ó. Vamos deixar ele dar uma boa fritadinha. Olha, já fritamos o bacon, ó, que bonito. Agora nós vamos colocar aqui alho e cebola. Agora nós vamos dar uma boa rifada de vinagre, ó. Isso aqui dá um cheiro e um gosto bem gostoso, o nosso molho. Nós vamos colocar pimentão. Tô usando o meio só, viu? Não se a gente colocar demais, vai roubar o sabor do nosso molho, né? E reforga. Agora tomate, um tomate bem grande. Ó, uma colher de sopa de molho inglês. Olha, tempero a gosto. Aí vai ficar na descrição os temperinhos que a gente tá usando aqui, tá? Ketchup. Mostarda. Tá gostando do vídeo, gente? Se tá gostando do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha maroto. Se inscrever no canal e também seguir a gente lá nas redes sociais que vai estar abaixo do vídeo, viu? Olha, vamos refogar aqui um pouquinho. Já vamos pôr a nossa salsicha. 500 gramas de salsicha cortada em rodéia. Lá, lá, lá. Porque pra torta é melhor, né, gente? A hora que cortar os pedaços, né? Com certeza, gente. Lá, 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 hein? Ó, vamos misturar. Agora um sachê de molho. Acho que eu não vou pôr água aqui, né, gente? Será que precisa? Não, né? Acho que não. Por quê? Senão vai ficar aguada a nossa torta, não é? Então, vamos deixar sem água. Olha só, gente. Pensa numa torta que vai ficar boa aí, ó. Uma torta hot dog. Torta de cachorro quente, como você quiser chamar. Topzera. Maravilha. Ó, que delícia. Será que eu vou pôr um pouco de água? Vou pôr sim, pra ferver aqui um pouco. Ó, só um pouquinho. Se não, porque esse molho já é pronto pra fazer, não é, gente? Pousar, quer dizer, pronto pra fazer. Ai, Jesus. Aí a gente dá aquela provadinha pra ver se tá bom de sal, pra corrigir os temperos. E ó, e ó. Tá botando um pouquinho de sal. Ó, gente. Cheiro verde. Pra finalizar. Agora a gente vai fazer a nossa massa. Bora? Bora. E agora vamos fazer a massa. Três ovos inteiro. Essa massa aqui, gente, é a massa de torta, viu? Três quartos de xícara de chá de óleo. É verdade, gente. Essa massa é maravilhosa, hein? Maravilhosa. Dois dentes de alho, ó. Eu tenho um grande e dois pequenos. Vai dar dois dentes. Duas xícaras de chá de leite. Aí vamos bater bem esses ingredientes, até triturar bem o alho, tá bom? Ó, vamos colocar um salzinho. Aqui é um salzinho temperado. Já vamos colocar aqui, ó, farinha de trigo. Que são duas xícaras. E aí a gente vai bater pra misturar, viu, gente? Ó, uma colher de sopa de amido de milho. Deixa eu pegar uma colher aqui. Deixar a nossa massa mais fofinha, mais saborosa. O amido sempre dá um toque. É, não deixa faltar. Vamos bater. Agora uma colher de sopa de fermento em pó para bolos. Ou essa tampinha cheia. E vamos agitar. Numa forma untada e enfarinhada, vamos, né, colocar metade da nossa massa. Lembrando vocês, gente, que meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus. E também, no nosso molho, vocês viram que não tem milho, não tem ervilha. Porém, vocês podem usar, porque ninguém come, né, gente? Se a gente fizer, né? Então, aí não adianta a gente fazer pra ninguém comer, né? Exatamente. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, você agrada a maioria, né? Ou alguma coisa que dá pra todo mundo comer. Certo? Certíssimo. Agora, vamos colocar o nosso molho maravilhoso. Tá vendo? Se você quiser colocar o milho, você coloca a hora que a gente está tudo refogando, tá? E vamos colocando todo o recheio. Olha, espalhamos o nosso molho. Agora nós vamos ir com a mussarela. Mussarela da boa. Ai, gente, vocês não têm noção de como que isso aqui tá uma delícia. Esse molho também é uma maravilhosa, maravilhoso. Eu acabei de experimentar uma colherzada porque eu não resisti, né? Vocês sabem. A Bia gosta de cachorro-quente. Ela é tarada por cachorro-quente. Cachorro-quente, gente, eu acho que é uma das coisas que eu mais amo na vida. Tipo assim, se eu tiver que pedir um lanche no dia que eu não quero fazer comida, vai ser cachorro-quente. Eu não gosto muito não, gente, mas tem uns cachorro-quente doidinho que eu até gosto. Você acredita, gente? Tem, ela gosta de uns que é quase sem recheio, gosta de uns cachorro-quente que é maravilhoso de recheio. Eu acho que eu vou deixar duas fatias pra gente colocar em cima. Agora vamos colocar o restante da massa aqui em cima. Em cima é uma massa mais fina, né? Porque a gente quer... É pouca massa mesmo. E vocês sabem, né, meu povo, que a gente tá fazendo a nossa rifa. Bora lá participar em o nosso livro de receitas com 40. 40 receitas aí pra vocês, tá? Aqui na descrição o link, tá? Só você clicar aí embaixo. E se caso vocês não acharem na descrição, coloca no comentário que eu ponho pra vocês. Tá? Isso. Olha aí, gente, uma massa fina. Muito boa. Vou dar uma rascada aqui no liquidificador. Ó, aí eu vou cortar assim uns pedaços de mussarela. Se você tiver o parmesão, aí você usa. Vamos decorar aqui do nosso jeito e depois vocês vão ver, tá? Então bora lá. Pronto, gente. Agora vamos levar ao forno 200 graus até assar. Bem delicinho. Até já. Até já, meu povo. O que vocês acharam da nossa decoração. Vamos ver como vai ficar depois que assar. Ó, aqui tem tomate picadinho. E do Guedes, páprica defumada. Let's go. Pelo verde. Olha, gente, a torta saiu do forno. Ficou 40 minutos. Delícia. Olha que lindo. Nós vai cortar já já pra vocês verem como que ela fica por dentro. Aproveita pra deixar um like, curtir, compartilhar com seus amigos aí. Compartilha naquele grupo de WhatsApp. Isso. Que ajuda muita gente. Se você gosta da gente. Compartilha. Isso aí. Agora vamos cortar essa delícia, gente. Pra nós experimentar. Experimentar. Olha só, gente. Ah, tá bom assim, né? Experimentar, experimentar, provar, degustar. Dessa vez, eu fiz... Eu não cortei tão bem como das outras vezes que eu tô cortando, meu povo. Mas vai dar certo. Hum. E como vai, ó. Hum. Olha esse queijo derretendo. Chega o queijo derrete, ó. Olha que delícia. Tem uma colherzinha pra mim cortar pra eles verem? Tem. Espero que tenha. Olha aqui, meu povo. Olha o recheio que fica. Olha o queijo. Hum. Delícia demais, meu povo. Delícia de prazer. Hum. Bora experimentar. Bora. Agora vamos provar, né? Vamos. Ó. Ó. Remosa com uns pedacinhos de mussarela. Hum. Hum. Gente, deve estar uma delícia, né? Hum. Curta, comenta, compartilha o vídeo aí. Se inscreva no canal. E não esquece de deixar aquele like, tá? Ficou deliciosa, gente. Maravilhosa. Espero que vocês façam aí na casa de vocês. Volte aqui pra comentar o que vocês acharam, viu? Eu espero vocês nos próximos... Nos próximos... Próximo vídeo. De tão deliciosa ela até garejou, meu povo. Beijo. Tchau. Tchau. E assim ficou pronto.